Acha que sabe tudo sobre o desafio das 100 camadas? Garantimos que não é assim. Agora mesmo os heróis do multidão mostrarão algo novo. Acredite, você ficará surpreso. Não posso acreditar. Eu tenho a menor porção. Estou chateada. Vamos ver o que eu tenho. É difícil contar, mas eu consegui. Dez palitos de goma. Significa apenas uma coisa. Tenho 100. Uau, tantos. Você tem muita sorte. Gostaria de estar no seu lugar. Pare de olhar tanto para minha janela. Como o seu, Suzy. Sem problemas. Vou tentar esticar o prazer. Que cheiro. Eu amo. O sabor de morango. Meu preferido. São apenas 10, 10 para mim. Melhor começo para o desafio. Que delícia, hein? Você come, Suzy. Quero mais. Oh, não. Está vazio. Esqueci completamente que só tinha uma goma. Parabéns, Emma. Sua hora chegou. Espere um segundo. Preciso fazer algo. Zack, sai daqui. Suzy, pare de me empurrar. O que você tem aí, Emma? Eu fiz um palito comprido de goma. Veja como ficou legal. Agora posso começar a emparar. E isso resta muito pouco. Kenia, parabéns. Emma de parabéns. Isso é legal. Bom, estou pronta para assumir. Here we go. Então, por onde devo começar? Aproxime-se. Vou te mostrar como jogar a gominha janga-janga. Nada mal. Mereço uma recompensa deliciosa. Como isso é ótimo, eu amo esses jogos. É hora de dar o segundo passo. Suzy, é sua vez. Legal. Vou brincar com prazer. Vou tirar esse palito de morango. Não foi difícil. Eu fiz isso. Ótimo, Suzy. Parabéns. Agora é minha vez. Super. Eu escolho a marmelada azul. Sim, peguei. Eu tenho. Legal. Hum, que gostoso. Obrigada, Zack. O direito de mover novamente volta pra mim. Preciso esticar corretamente os dedos. Serei extremamente cuidadoso. Não havia dúvida de que eu teria sucesso. É um desafio e eu e a Emma aceitamos. Você não pode me contornar de qualquer maneira. Veremos. Sou um jang pro. Minha vez. Outra vitória. A torre já ficou muito instável. Estou com medo. Mas eu consegui. Viva! Vamos continuar. Meninos, vocês precisam me empurrar. Eu ando na ponta de uma faca. O que foi isso? Quem lançou um peixe em nossa torre? Está tudo estragado. Isso é um fracasso. Tenho que encontrar quem fez isso. Espere. Zack está vindo. Isso mesmo. Enquanto isso, comeremos sua geleia. Ótima ideia, Suzy. Apoio você. É isso. Terminei meu peixe. Agora você. Ninguém sabe de quem é esse. Talvez o seu. Não você tem seu próprio peixe. Então seu, Ed. Vejo que o seu prato está vazio. Está tudo claro. Estou certo. Vamos lá, Zack. Eu simplesmente joguei este peixe fora. Bem, estou desenvolvendo para você. Não vale a pena. Poderia ter guardado para você. É isso. Eu já descobri. Onde está minha geleia? Não vimos nada. Aconteceu de estar na minha boca por acidente. É impossível deixar vocês por um minuto. Biscoitos de açúcar. Hum, como é fofo. E também é muito gostoso. Suzy, olha que porção enorme a Emma tem. Isso é certeza. Não pode ser comparado com o seu. Há uma centena de biscoitos aqui. Como tenho inveja de você, Ken. Ei, você viu isso? O tempo. Parece que vamos. Tem que nos apressar. Isso não. Eu tenho muitos cookies. Eu e Zack. Tivemos mais sorte. Por mais estranho que pareça, eu sei cortar uma estátua. Você precisa prender o cabelo e ir muito afiado e com certeza vai me ajudar. Agora vou provar para vocês. Na minha opinião, preciso tentar melhor. Suzy está apresentando bons resultados. Tenho que me apressar. Não há tempo para sentar. Olha que engraçado. Parece um óculos. Zack, não quero estragar seu humor, mas temos muito pouco tempo. Está certo, Suzy. Obrigado por me lembrar. Vou tentar mastigar tudo o que for desnecessário. Uau, você parece estar fazendo isso, Ben. Sim, eu fiz isso. Aqui está, portanto, estou ficando para trás. Devemos mover nossas mandíbulas. Um triângulo está quase lá. É isso, terminei. Fiz isso. E eu já tenho uma segunda estrela. Se eu não pensar em nada, com certeza vou perder. Felizmente, tenho uma ideia. Sensor de movimento incluído. Verificando espaço. Oh, no, Suzy, é o fim. Sente-se e não se mexa. Sensor de movimento incluído. Examinando espaço. Ninguém tem permissão para se mover. Até que eu corte todos os cortadores de biscoitos. Oh, não! Que regras estranhas. Nunca ouviu antes. Estas são novas regras e você deve segui-las. Deixa-me lembrar que o sensor de movimento está ligado. Ninguém pode se mover enquanto eu coleto triângulos. Mas o tempo vai acabar e ainda não temos nada pronto. Seja paciente. É pouco. Resta até final do jogo. Oh, no, Suzy. Parece que falhamos na missão. Não é justo. O que vocês fizeram? Todas as minhas estão quebradas. Isso não. Eu cortei por tanto tempo. A justiça triunfou. Serve-se, Emma. Ok. Amei um bom final. Nunca pensei que um balde pudesse conter tanta pipoca. Também colorido. Isso é boa sorte. E você, Zack? Meia porção. Um pouco é muito. Estou satisfeito. Bem, descobri que peguei os lamentáveis migalhos. Um grão só. Mal consigo ver. Alguém parece estar preso. Tenho medo de escuridão. Ajuda. Tire esse balde de mim. Não é tão fácil. Segure firme, Suzy. Vamos, Zack. Acredito em você. Oh, meu coroço de pipoca. Vou pegá-lo. Bingo. Consegui. Que delícia. Feliz por você, Suzy. Uma pena que não tenha mais nada aqui. Não preciso de balde. E eu ainda tenho uma porção inteira. Olha o que trouxe. Esse canudo vai ser muito conveniente para eu comer pipoca. Uau, como uma madeira de aspirador de pó. Estou quase pronto. Apenas graus não abertos permaneceram no fundo. Que nojento. Eles não são saborosos. Você deve ter um pouco mais de cuidado. Pode sufocar. Já engasguei. Não é nada engraçado. Acho que já sei o que fazer com esses graus. Eles vão servir para mim. O que você está fazendo, Zack? Não! Dói! Você que pediu, Emma. Agora é sua vez, Suzy. Veja os graus. Ainda foram múteis para mim. Terminei. Só você sobrou, Emma. Ainda estou à frente. Para começar, só quero experimentar. Vou pegar a pipoca de caramelo vermelho. Hum, divino. Tão doce, vou continuar no mesmo esquema de cores. Gostaria de ter pipoca vermelha, mas acho que... Nada perdido, Zack. Você tem uma ideia? Esta é uma bola de boliche. Ele nos ajudará a conseguir. Você acertou. Eu jogo muito bem. Aconteceu. Acertei no alvo. Minha pipoca está caindo. Conseguimos! A pipoca! Chuva! Nunca vi isso. Mas essa é minha pipoca. Não queria desmontar. Isso tudo é culpa sua, eu sei. Não toque na minha pipoca. Ninguém deve comer. Sou eu. Um pacote de Pringles, nada mal. Devemos ver rapidamente o que está dentro. Apenas um chips? Isso é um fraude. Talvez haja algo mais no banco? Espero que o conteúdo na minha embalagem não me decepcione. Vamos ver quantas fichas? Uau! Dez, excelente. Tenho certeza de que... Sem chips caberão em tal pacote. São tantos que nem entraram. Incrível. Nossas porções são uma nota de oceano. Estou muito satisfeito. Vamos lidar com todas as pequenas coisas primeiro. Isso parece... Chato, Zaco. Não é minha culpa. Eu tenho um som, mas eu sei como saborear melhor. Vou colocar o molho. Legal. Assim? É maior. Hum, divino. Eu sou um gênio. Chips de chocolate combina com molho de chocolate. Inventou bem. Ai, como eu quero continuar. Mas infelizmente não tenho mais nada. Esqueci. Emma está em seu repertório. Agora você, Stieze. Também quero adicionar calda de chocolate. Dê pra mim, Emma. Meu molho? Ok. Pegue. Muito obrigada. Vou usá-lo para construir um torre de chips. Veja. O molho cola perfeitamente, mas parece que isso não é suficiente. Mas essas são minhas fichas. Tire suas mãos, Stieze. Eu sempre soube que você é muito gananciosa, Zaco. Mas tudo bem. Que apetitoso. Ai, crocante. Um sabor divino. Aconselho para vocês comerem. Experimente, meninos. Confiamos em você com prazer. Uma pena que todas as coisas boas terminam tão rápido. E eu estou feliz por isso. Stieze me deu um molho de chocolate. Que mais? Embora se você realmente quer. Claro que não posso recusar. Eu vou abrir. Pegue, Zaco. Da próxima vez, você não vai ficar ganancioso. O que você fez? Não estou enxergando nada. Amiga, foi boa. Imagina, Emma. Eu sei fazer isso. Por que entrei na jogada de vocês? Alguém decidiu comer minhas batatinhas fritas. O que vocês fizeram? Por que estão deitados na mesa? Achamos que você não se importaria. Ou você é contra. Na minha opinião, Suzy explicou claramente que você precisa ser capaz de compartilhar. Ok, ok. Como? Senão vocês não vão me deixar em paz. Onde estamos? E o mais importante, o que é? Nossa, está na hora. Talvez precisamos comer isso? Eu não fiz nada disso. O que está acontecendo? Oh, meu Deus! Belo não está mais conosco. Precisamos nos apressar para não estar no lugar dela. Quebrei minha figura. Isso não. Imploro, não. Nossa, tudo sujo. Por que eu preciso de tudo isso? Pobre Andy. Mas eu vou conseguir. Consegui. Olha. Eu também terminei aqui. E eu. O tempo acabou. Nós conseguimos. Podemos esperar. Estou sendo sugada em algum lugar. Estou assustado. O que há de novo? Este é o seu novo teste. A contagem regressiva começará agora. Tempo. E o que precisamos fazer? Entendi. Comer todos os hambúrgueres. Não há tempo para esperar. Vou começar. Preciso lidar com isso. Não posso desistir. Você pensa em nos deixar? Não funciona. Também estamos no jogo. Entre, Mary. Come alguns hambúrgueres? Não é grande coisa. Já cansei de mastigar. Eu não tenho força. Vou tentar moldar esses hambúrgueres em um só. Ai, não cabe na boca. Vamos. Oh, tenho uma ideia. Eu sei que eu preciso. O que você está fazendo, Mary? Vocês vão descobrir agora. Vou pegar esses hambúrgueres e colocar na boca de uma vez. Parece funcionando. Eu sou uma gênia. Pronto. Posso comer. A porção ficou bem melhor. Posso lidar com isso rapidamente. Uau. Realmente vai me passar. Lily também está terminando. Restam apenas três hambúrgueres. Parece que está ficando para trás. Eu tenho uma ideia. Vou me livrar da Lily agora. Vamos ver se ela vai conseguir comer um hambúrguer. De slime. Vou deixar aqui. Parece muito na genta. Mas, na guerra como na guerra. O que você fez, Zack? Isso não. Até nem consigo tocá-lo. Nossa, muito limo. Bom apetite. Eu devo fazer isso. Mas é tão difícil. O tempo está se esgotando. Vamos, Lily. Você consegue. O que? Você precisa empurrar. Eu tenho muito pouco sobrando. E com Lily, acho que eu consigo dar tchau para ela. Eu só tenho migalhas e eu tenho um hambúrguer inteiro do slime. O tempo acabou. Tenho que verificar seus resultados. Eu não tenho mais um hambúrguer. Parece que outras pessoas têm. Você perdeu. Esperado. Mas eu não vou embora assim. Pega, Zack. Pore. Pore, Lily. Agora estou pronta para partir em paz. Como ela tolero isso? Parece que acabou. Hoje está apenas começando. O que nos espera desta vez? Olha. Este é o meu teste final. Antes de você começar, vou mostrar o prêmio. Espere um segundo. Preciso abrir o cofre. Este dinheiro irá para o vencedor. Agora você sabe, Pelon. Está lutando. Comece. O tempo. E o que devemos fazer? Para que lápis? Acho que entendi. Precisamos desenhar um cofre. Espere, Zack. Meu desenho vai ficar ótimo. Veremos. Vamos a trabalhar. Eu preciso de lápis, mas onde estão? Ah, deixei cair. Encontrei. Agora vou pegar tudo rapidamente. Isso é um terremoto? Subate um pouco. Não é grande coisa. Nossa. Você já desenhou tanto? Acho que você deve se apressar. Nunca desenhei um cofre. Acontece algum tipo de bobagem. E se você usar isso como uma arma? Here you go. Desculpa, Mary. Eu devo fazer isso. Pare de me beliscar. Tire suas mãos agora. Meu braço dela acabou sendo mais fácil do que eu pensava. Vamos continuar. Agora eu definitivamente tenho que me apressar. Que som é esse? Isso não! Ajuda! Que aterrissagem difícil, Zack? Obrigada por suavizar o golpe. Há hora de voltar ao desenho. Mas acho que os lápis não serão mais úteis pra você. Eu ainda estou no negócio. Não me descarta. Pra onde foi tudo? Dê-me lápis. Não é justo. Tempo acabou. Não me incomode. Preciso mostrar meu desenho. Aqui. Uou! Ficou bonito, né? Sim. É um trabalho muito bom. E você? O que que tem? Nada. Imploro. Me escute. Mary armou pra mim. Estas são as regras. Oh, não. Isso não. Como esperei por esta hora. Eu venci. Parece que eu tenho que ir. Onde estou? Você pode coletar seu prêmio aqui. Quanto dinheiro? Eu vou nadar neles. Um paraíso. Deixei cair o cofre sem querer. Dinheiro, dinheiro. Ai, minha cabeça. Eu sinto mal. Ops. Ficou desconfortável. É bom que ninguém viu. Nossos jogos de luta chegaram a fim e esperamos que você entende que o fim nem sempre justifica os meus e que a amizade vale mais do que o dinheiro. Siga estas regras simples na vida e tudo ficará bem. Finalmente, algumas fotos engraçadas do tiroteio. Boa visualização e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!